Como assistir toda a saga de Harry Potter completo, dubladinho, sem colocar vírus no seu computador, celular, sem spam, sem nada de ruim? Galera, olha aqui ó, vamos ler, eu vou deixar o link na descrição, Harry Potter é a saga completa, a aventura de Harry Potter, o garoto aqui tá dando um review, né? Tá falando que é completinho, lembrando, muita gente não sabe, tem os extras de Harry Potter, beleza galera? Então pra você que pulou alguma parte, vai ter muitos extras e muito conteúdo a mais. Bacana? O canal que tá disponibilizando é o HBO Max, bacana? Não recomendo você assistir em sites alternativos, porque muito spam, roubando senha de uma galera aí, porque você digita saldo bancário, senha bancária no celular, no seu dispositivo, então hoje não compensa mais, antigamente até dava, hoje não dá. Recomendo o HBO Max, você vai clicar no link da descrição, vai cair nessa parte aqui galera, experimente 7 dias, ok? Tá aí ó, valor dele depois do HBO Max, melhor do conteúdo, aqui tem vários filmes e séries, aqui tá falando mais sobre, tem futebol também quem gosta, bacana? O legal é isso aqui galera, tem esse combo aqui promocional, bacana? 5 perfis, 3 telas ao mesmo tempo, R$ 34,90 por mês, beleza? É só clicar no experimente, vai clicar em criar nova conta, você vai colocar seus dados aqui, lá embaixo finalizar o cadastro, coloca concluir, pronto. Você já pode assistir toda a saga de Harry Potter, todos os filmes e séries que apareceram aqui, ok? Todo o catálogo do HBO Max, tem várias séries legais ali, como a Casa do Dragão, Game of Thrones, Telest of Us, então galera, realmente vale muito a pena. Vou deixar o link na descrição, meu muito obrigado, até a próxima que... fui!